Você já olhou a sua língua hoje? Você sabe que ela pode mostrar uma série de informações sobre a sua saúde, como falta de vitaminas, problemas da tireoide, doenças autoimunes, alergias e muito mais? Então preste atenção nesse vídeo, que o Dr. Ali Mahamud, médico otorhinolaringologista, vai falar sobre o que a sua língua pode revelar sobre a sua saúde, os seis principais sinais. Para você entender o que é uma língua alterada, é importante falar um pouco sobre quais são as características de uma língua normal. Uma língua saudável costuma ter um aspecto rosado, com uma textura levemente áspera, devido às papilas gustativas. Ela é lubrificada pela saliva e com capacidade de se movimentar sem problemas. Vamos aos sinais que a língua pode falar da nossa saúde. Para facilitar, eu vou dividir em cinco grupos. O primeiro grupo, língua vermelha. Repare se a sua língua está vermelha ou careca. A língua vermelha pode ser sinal de uma anemia, causada por deficiência de vitamina, principalmente B12. Também por deficiência de ferro e ácido fólico. Esses são essenciais para a saúde das células sanguíneas. Nessa situação, a língua fica avermelhada, dolorosa, muitas vezes inchada e mais lisa ou careca, pela falta das papilas gustativas que dão o relevo da língua. Com isso, a sensibilidade aos gostos também diminui. A principal fonte desses alimentos, basicamente a vitamina B12, são de origem animal, especialmente carne. Por isso, esse tipo de deficiência é muito comum em vegetarianos e veganos. Se você faz parte desse grupo, fique atento à sua língua. Agora, se a sua língua está vermelha, mas com pontinhos parecendo um morango, isso pode ser escarlatina, quando está associado a lesões na garganta e pela pele. Segundo grupo, línguas brancas ou com manchas brancas. Existem muitos problemas que podem causar manchas brancas na língua. Dentre eles, vou destacar três. A língua geográfica, também na medicina conhecida por glossite migratória benigna. É uma alteração constitucional da língua que se apresenta por lesões bem delimitadas, semelhantes a mapas, que pioram com estresse emocional e alguns tipos de alimentos. Manchas brancas espalhadas por toda a língua podem sugerir uma infecção fúngica, também conhecida por sapinho. Uma outra característica importante no sapinho é que essas lesões brancas, esses pontos brancos, eles se destacam com facilidade. Então, a língua fica branca, mas se nós rasparmos, essas partes se soltam. Não é comum ter infecção por fungo na língua. Quando essa infecção está presente, ela indica baixa imunidade. Normalmente, em quem faz quimioterapia, em quem foi submetido a transplante, quem está tomando medicações imunossupressoras e quem é doente a HIV positivo. Manchas brancos amareladas que ficam em cima da língua podem ser um problema chamado saburra lingual. São placas brancas que ficam em cima da língua com restos de alimentos e células que, quando degradados pelas bactérias presentes na boca, produzem gases com enxofre e isso causa mau hálito. Além dessas, tem manchas brancas que não se destacam, como a leucoplasia, que é uma doença causada por trauma ou fator de risco, como álcool e tabaco, e o líquen plano, que é uma doença inflamatória. O terceiro grupo, grupo das feridas na língua. Uma boca, em geral, tem capacidade de cicatrização muito boa. Nós notamos que, quando mordemos a língua ou a gengiva, dias depois já está cicatrizado. Ferida que não cicatriza na boca ou na língua deve chamar a nossa atenção. Dentre dessas, vamos destacar quatro lesões. As aftas. As aftas são lesões dolorosas, porém, elas têm uma duração limitada, entre sete dias no máximo. Tumores. Os tumores da boca, eles crescem muito rápido. E eles se apresentam de diversas formas, mas estão associados a fator de risco, como o tabaco e o álcool. Terceiro fator. Múltiplas úlceras na boca. Quando temos múltiplas úlceras na língua e também na boca, isso pode sugerir uma doença chamada eritema multiforme. Essa doença, ela pode ser causada por herpes vírus ou por reações a alguns medicamentos. Quatro. Sífilis. Sífilis gera tipos de feridas muito grandes. Olhando, imaginamos que o paciente possa ter uma dor importante. Porém, o paciente não tem dor. Por isso, temos que atentar a essa infecção sexualmente transmissível. O quarto grupo de lesões da língua são as línguas aumentadas. A língua aumentada, ou macroglossia, é uma língua que aumentou muito de tamanho. Pode estar associada a problemas crônicos, como o hipotiroidismo, a acromegalia, que é o aumento da produção de hormônio de crescimento, ou a amiloidose, que é uma doença onde tem substâncias que depositam na língua. Nesses casos, o crescimento da língua é mais crônico, ele é vagaroso. Então, nós temos essa língua que é grande, mas ela cresce devagar, não é uma coisa súbita. Isso é diferente da situação quando a língua tem um aumento súbito, em minutos. Isso pode sugerir uma reação alérgica grave, ou anafilaxia. Associado a isso, podemos ter inchaço nos olhos, na boca e também na língua. Nos casos mais graves, a pessoa tem até dificuldade respiratória, levando a óbito. Isso é o caso de urgência, e por isso devemos procurar o pronto-socorro o mais rápido possível. No quinto grupo das lesões da língua, temos as línguas secas e sem saliva. Língua seca, falta de saliva, ela pode ter os sulcos na língua, são as depressões que ficam na língua, mais evidentes. Isso pode gerar dificuldade na movimentação. Das causas da língua seca, é importante citar a desidratação, o uso de alguns medicamentos que secam a boca, como os antihistamínicos, que são medicações para alergia, os diuréticos e os antidepressivos. E a doença de Jogren, que é uma doença que diminui a produção de saliva e lágrimas. No sexto grupo das lesões da língua, temos a língua preta e peluda, também conhecida por língua negra, língua negra pilosa. É uma condição temporária, que parece que a língua é recoberta por pelos escuros. Isso acontece pelo crescimento excessivo das papilas gustativas e acúmulo de bactérias. Causas como o incluem má higiene oral, uso de tabaco, consumo excessivo de café e antibióticos. Geralmente, com a limpeza, com a raspagem dessas lesões, o quadro melhora. Existem muitas outras alterações na língua, as aferidas, problemas de sensibilidade. Quero encerrar falando da mobilidade da língua. Alterações na mobilidade da língua podem ser característicos de doenças neurológicas, como AVC ou derrame cerebral. Eventualmente, a alteração numa degustação na metade da língua pode ser um sinal precoce de paralisia facial. Se você notou qualquer uma dessas alterações, não deixe de procurar um médico para um correto diagnóstico. O Dr. Ajuda criou uma série com os principais sinais do seu corpo. Escreva nos comentários se esse vídeo te ajudou. Quer saber mais? Clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Dr. Ajuda, clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Dr. Ajuda, Educação e Saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.